Olá pessoal, e hoje eu estou aqui na Jasmine Tapetes de novo, em busca de objetos diferenciados para os projetos de interiores, né? E o que eu venho mostrar para vocês hoje aqui na Jasmine que eu encontrei e que eu estava em busca para um projeto de interiores? Os City Gardens. Eu não sei se vocês já ouviram falar neles, mas são esses tamburetes, são banquinhos, né? Cada um tem uma formatação diferente, um estilo diferente, se enquadrando para um projeto de interiores. Tem os mais modernos, tem os mais clássicos, tem o estilo provençal, então eles são em cerâmica, tem metal, tem de ferro, tem vários materiais e eles podem ser utilizados de diferentes formas no projeto. Eu adorei aqui, deixa eu só mostrar antes de mostrar o City Garden, essa mesa aqui. Eu adorei porque isso aqui é um enorme de um puff que a gente encontrou aqui na Jasmine Tapetes, que faz às vezes de uma mesa de centro. Então para vocês verem como assim, são peças bem diferentes que a gente encontra e que a gente pode empregar num projeto, dando uma nova linguagem, uma nova funcionalidade, né? A um puff que está aqui numa linda composição. Quando a gente mistura, gente, olha só, isso aqui é uma mesa de centro composta com um banquinho de acrílico, que eu adoro, que eu já tinha apresentado ele uma vez, acho que era outro, né? E esses tamburetes, mais um outro banquinho de fibra. Então a gente misturando assim, materiais, né? Peças diferentes, peças que têm um significado especial para a sua família, para a sua casa, para o projeto da sua casa, né? A gente pode fazer essas composições quando você tem um living muito amplo, muito grande. Então não necessariamente só manter aquela mesinha de centro, né? Essas composições são bem bacanas para o projeto. E agora eu vou mostrar para vocês os tamburetes, que eu sou apaixonada. Os tamburetes eu uso em lavabos, eu uso embaixo de aparador, eu uso do lado de sofá, eu utilizo eles assim, ó, de inúmeras maneiras, porque eles são muito funcionais e bonitos, né? Aqui a gente tem, olha esse aqui que lindo, esse tamburete aqui, esse City Garden, né? Então eu vou mostrar para vocês como eles realmente são fáceis de se locomover, apesar de serem um pouquinho pesados. A gente utiliza eles como banquinho. Então numa área externa, se você quer receber alguns amigos, eles além de compor a decoração, né? Porque são objetos estilosos, charmosos, né? Eles também são funcionais. E aqui a gente encontra eles também metalizados, que eu gosto bastante dos metalizados. Olha esse aqui que lindo, né? Metalizados. Esse aqui num estilo mais envelhecido, né? Acho que tem uma pintura, na verdade, olha que lindo. Uma pintura, né? Então são peças que dá para a gente apostar que não tem erro. Tu pode utilizar na praia, pode utilizar na residência, na cidade. Então são peças, assim, que a gente aposta e que tem, assim, funcionalidade, né? Aqui a gente encontra outros coloridos. Então a gente pode utilizar eles do lado de uma espreguiçadeira, que eu acho bem bacana, né? São os coloridinhos. Tem azul, tem verde. Olha esse aqui outro que encontrei. Todo de bolinhas. Esse aqui tá muito bonito. Olha que peça bacana, né? Por um living tem para você colocar do lado do seu sofá, ou junto à sua mesa de centro, né? Ou mesmo no seu lavabo. Naquela parte que a gente tem a bancada, a gente coloca ali um banquinho, de repente a pessoa utiliza para apoiar uma bolsa. É um objeto bem charmoso. Eu encontrei um outro aqui, laranja, numa cor bem chamativa, que eu gosto bastante. Olha só, lá escondidinho ali embaixo de um aparador. Então, assim, tem quadradinho, tem redondinho, tem vários formatos, né? E materiais diferentes que você pode comprar esses tamburetes ou city gardens, como eles são conhecidos para o projeto de interiores da sua casa. E por hoje eu encerro as dicas Carinfante Design de Interiores para você que nos assiste aí em casa, diretamente aqui da loja Jasmine Tapetes, aqui na Carlos Gomes, em Porto Alegre. Espero que vocês tenham gostado dos city gardens lindíssimos que eu apresentei para vocês e venham conferir também a loja dos objetos aqui na Jasmine, porque a gente encontra coisas lindíssimas, além das tapeçarias. Lembra que eu falei para vocês no último programa sobre as peles? Então, olha só que delícia. Eu estou aqui, numa linda cadeira de madeira, né? Legítima, com uma pelezinha bem quentinha para crescer agora, gente, no inverno. Espero vocês no próximo programa.